Olá, meu nome é Enxê, esse é o Observatório do E-Commerce Brasil. Hoje eu estou com o Pedro Queimuleira, líder da ClearSafe. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, eu estou muito feliz por estar aqui hoje na E-Commerce Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente trata a fraude na internet, que é um processo muito importante para ter sucesso no e-commerce. Pedro, você pode começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre o mercado de fraudes, como isso tem afetado o e-commerce brasileiro? Bom, o mercado de fraude, qual que é o problema? Vamos falar um pouquinho do problema. Quando se faz a compra não presencial, o risco de dizer se o cara é o cara, num cartão de crédito, é do lojista. Então, alguém pode pegar o teu cartão de crédito e usar indevidamente. Quando chega a fatura da cobrança daquela transação, ela fala, não, não fui eu que fiz. Daí esse prejuízo vai para o lojista. Daí a gente entra no meio para dizer se a pessoa é pessoa. Então, no começo lá da internet, em 99, era mais difícil porque a internet já era novo, esse negócio era novo, e como é que as pessoas faziam? Para você ter uma ideia, nem o CPF era obrigatório na compra lá, em 99 e 2000. Mas, com esse desafio, com esse problema da fraude, eles começaram a pegar o CPF, que melhorou um pouquinho. Mas você sabe que agora, ultimamente, todos os cartões estão sendo chipados no mundo físico, então o problema de você pegar o cartão e usar indevidamente diminuiu muito. Mas foi para a internet. Porque aquele cartão que é chipado, ele não resolve o problema da internet. Então, o problema, a fraude está migrando para a internet nesses últimos dois anos, quando a chipagem do cartão foi mais notória. Mas, o que mudou? Mudou porque a gente, quando fez essa mudança da chipagem, a gente já estava no mercado há 10 anos trabalhando. Então, a gente começou lá com uma plataforma de tecnologia, in-house, lá para o Sul Marino, que tinha muito volume. Depois a gente fez uma plataforma de mercado. Mas, acho que a grande mudada e a grande virada foi quando a gente começou a fazer a gestão. Porque você sabe que o e-commerce, as pessoas têm que cuidar do negócio dela. Porque a competição é muito acirrada. O cara, num clique, vai para a concorrência. E essa gestão de risco, ela é crítica para o negócio. Porque se você tem um produto que tem alto poder de revenda, é complicado, porque você está vendendo um negócio que pode ter muito apelo para fraude. Mas você tem que vender. Então, como é que você faz? Então, essa parte, quando a gente começou a terceirizar o serviço, a gente ganhou muito em assertividade e velocidade para o logista não se preocupar mais com esse negócio da fraude. ele só tinha que se preocupar com a ponta. Então, apesar do mercado ter esse problema da chipagem, com a gente compartilhando as bases e fazendo a gestão, a gente ficou muito assertivo. Então, o problema não ficou muito acentuado na internet. Então, hoje na internet, quando você quer abrir uma loja, você não precisa nem se preocupar com isso. Isso que é legal. A gente não está vendendo uma... Não é um problema tecnológico ou de score ou de Z. É um problema que, olha, você vende e a gente resolve. Então, isso fez toda a diferença no mercado da internet, que é muito... Sabe como é que é a concorrência? Cresce muito e você tem que ser muito excelente na ponta de capturar o cliente. Como os logistas deveriam tratar isso? Como que são os mecanismos para prevenção, para evitar que isso aconteça? Bom, boa pergunta. Como a gente tem uma base compartilhada, acho que isso fez toda a diferença, né? Porque o que a gente sempre falava lá atrás, o submarino tinha muito volume, as americanas tinham muito volume. Mas quem estava começando estava no escuro. Então, a gente começou a compartilhar a base e esse compartilhamento fez toda a diferença de até você evitar o fosso positivo. Por quê? Porque se o cara está comprando em uma loja, depois ele vai comprar em outra loja, como a gente, a terceirização é fora do contexto, o que é o grande segredo, a grande sacada é que a gente consegue ver o todo. Então, por exemplo, você vai lá, você é um cliente bom e compra, mas depois você não compra mais. O teu perfil de compra é uma vez por mês. Mas, de repente, começa um comportamento teu uma vez por semana. O que aconteceu? Daí, a gente faz, para o pedido e tenta ver. Está comprando mesmo? É você que está comprando? E detecta. Então, a gente, com essa parte de você terceirizar e com esse volume de dados, a gente conhece muito os internautas. Você tem uma ideia? De cada 10 CPFs que entram na nossa base, a gente já conhece 7,5. Então, a gente é muito assertivo de dizer se aquela pessoa é a pessoa mesmo, porque a gente tem os vínculos das informações. Então, naquele CPF, com aquele telefone, com aquele e-mail, aquele IP. O comportamento, a gente sabe. Então, a gente fica mais assertivo. Mas, como que os lojistas encaram essa questão de você usar a base e compartilhar para o mercado todo? Eu não sei se todos os seus clientes entram nesse compartilhamento. Bom, a gente tem clientes que têm muito volume, tipo a B2W, o Sumareno, que eles têm a solução interna. Mas, no início, teve vários outros lojistas que entraram depois, que também tinham um porte grande, que eles sentiam que eles não tinham know-how. Eles queriam fazer dentro de casa, mas a fraude era, por exemplo, tem um cliente nosso que a fraude estava em torno de 5%, e o cancelamento estava em torno de 20%. Porque não era o core dele, ele não tinha. Quando ele passou para a gente, a fraude ficou para 0,4%, e o cancelamento foi para 3%. Então, uma diferença brutal. Então, aquela preocupação de dividir os dados, que era um negócio muito crítico lá na .com, diminuiu, porque ficou... O resultado que tem com essa parte de você compartilhar era muito grande. E o cara não precisava mais se preocupar com isso. E outras coisas que também ajudaram no compartilhamento foi como é que a gente trata essa base. Por exemplo, no mundo de fraude, tem muito problema de blacklist. E blacklist é um problema muito sério, até ilegal. Por quê? Porque você está negando para o cara. E o problema na fraude que a gente sempre fala aqui não é o fraudador. O problema é o bom cliente. Porque se você fizer, se você negar uma compra dele, é ele que vai ficar pé da vida. Porque o fraudador não está nem aí. Então, o nosso foco aqui é sempre ser muito excelente com o bom. Mas e como é que você faz isso quando você compartilha a base e quando você tem várias lojas fazendo gestão, que era antigamente, agora está mais unificado com a gente, e você suspende um pedido por suspeita. Aquele cara é realmente o cara? Ou era só uma visão do analista? Como é que eu vou tratar isso? Então, foi a nossa ideia de fazer o gap, que é a gestão de alerta para positivar. O que é isso? Entra um dado na nossa base, se ele foi suspeito, fraude confirmada, eu nunca vou negar automaticamente. Porque, por exemplo, eu sempre vou dar uma chance para positivar aquele cara. e isso fez toda a diferença, porque vinha, por exemplo, alguém pode usar o teu cartão, o teu CPF, os teus dados, e como é que faz? Você não compra mais na internet? Porque houve uma... Então, a gente tem que monitorar o dado para saber se é você que está comprando ou se é a pessoa outra. Então, essa ideia de você proteger o bom e ter uma tratativa ética, correta, fez com que as empresas se sentissem mais seguras em compartilhar. Então, a gente resolveu, com a nossa criatividade, inovação, de como é que a gente trata essa fraude, a gente conseguiu mudar esse mercado. Então, hoje a gente tem uma base compartilhada que é muito assertiva, mas o principal é que a gente faz a gestão. E quando a gente está olhando o todo, é diferente de eu dar a plataforma para você, porque eu não posso abrir os dados do teu concorrente para você. Mas nós começamos. Mas nós, como gestores, a gente pode. Então, isso dá uma assertividade imensa, porque eu posso olhar em detalhe o comportamento de compra. Então, eu acho que o que se explicou um pouquinho é essa questão na mudança do conceito para autenticação. Em vez da questão de prevenção de fraude, eu estou autenticando o usuário. Isso, puta, perfeito. Então, o mercado vem, não, você tem que evitar fraude. Não, na fraude a gente vai controlar. A gente tem que autenticar, que é o lado bom, sempre o lado bom é que... O importante é o bom cliente, que ele tem o serviço rápido. Por isso que a gente nem fala em gestão de risco, a gente fala genes, gestão de nível de serviço. É qual que é o serviço que eu vou dar para o meu cliente. Então, em isso, a gente conseguiu... A gente faz dois anos que a gente faz gestão, a gente tem 150 lojas fazendo gestão, e com volumes diferentes, perfis de fraude diferentes. E como a gente conseguiu até ficar muito excelente nisso, até por causa da Warn, que a gente estava falando, a nossa cultura do envolvimento, de envolver a ponta. Porque o que é? A gente trabalha com um valor muito alto humano, que é dizer se a pessoa é pessoa. Eu não estou vendo a pessoa. E a pessoa, do outro lado, o que ela pensa quando ela fecha o pedido? Ela quer receber o pedido, o bom cliente. Então, a gente tem que atender a essa necessidade humana da pessoa que está do outro lado, e ser muito excelente. Então, para ser excelente, a gente conseguiu ser muito criativo na estatística, no compartilhamento, e principalmente, na última perninha, que é na pessoa. Porque para dizer que você não é VC, não é uma tecnologia que vai dizer. Porque tem diversos tipos de fraude. Vai ser uma pessoa. Então, esse pequeno toque de dar esse respeito, até no gap, eu não vou negar automaticamente. Vai ser uma pessoa que vai dizer. Eu vou sempre monitorar. Isso fez toda a diferença para a assertividade e para proteger o bom. Então, não é problema de fraude. É o problema que eu preciso ser excelente em toda a cadeia. Com o analista, com o logista, com o consumidor final. Para a gente não focar muito nesse problema. Não gosto de falar de fraude, porque se eu tenho alguma coisa, por exemplo, no meu site, que diz prevenção a fraude, você pode até assustar a minoria, que é o fraudador. Mas você vai assustar a maioria, que é o bom cliente. E você, mas o que é? Tem fraude? Então, não importa. Vende e a gente aqui resolve. E a gente quer sempre ficar muito, muito fora do contexto do que acontece no e-commerce. No sentido que, não precisa saber o que está acontecendo aqui. Porque a gente liga para o cliente. A gente é Magazine Luiza, a gente é, claro, a gente é Ricardo Eletro. Os nossos analistas, que têm uma ponta, eles ligam em nome da empresa. E você comentou, agora há pouco, da questão de lojas novas serem alvos, talvez, preferenciais. Porque os criminosos querem testar, querem ver qual é o nível de proteção que tem. Então, existe mesmo essa questão de determinadas características da loja, o setor, o segmento, que são mais visados pelos criminosos. Com certeza. Por exemplo, é o mercado. É o mercado. A maior facilidade de eu ter aquele, o poder de revenda daquele produto. Então, por exemplo, o cara pega o cartão de crédito, compra o celular. celular é a fraude, porque é um problema, é um negócio que em qualquer esquina eu vendo. Então, eu compro um iPhone, por 500 reais, eu vendo um iPhone em qualquer lugar. Então, essa que é o poder de revenda, que é o grande apelo para, incentivo para fraude. Então, as lojas que estão começando, no início, elas têm que ter muito cuidado. Porque elas começam a fazer muita mídia, e os caras lá sabem, ou essa loja nova, que eu falei, ela não está preparada. Você que já trabalha no e-commerce, você sabe, no começo, as pessoas não estão cientes de todos os processos, a parte de tecnologia, até você fazer a máquina rodar toda, é complicado. E é nisso que os caras ligam, ah, meu pedido está atrasado. Eles aproveitam dessa confusão interna, que é normal, para atacar. Com relação às pessoas, os recursos humanos dentro dos lojistas, acho que isso também é um elo que pode, é uma parte que pode ser muito fraca também, pode ser um alvo de fraudes, vamos assim dizer. Pô, com certeza, né? Então, essa outra grande, bem dito, Porque quando você vai montar o e-commerce, a gente estava falando no início, que e-commerce é um negócio novo, tem 10 anos, é um baby ainda, a gente começou lá em 99, quem que entende de e-commerce? Então, você tem que trazer gente, né? E se você fizer isso dentro de casa, se as pessoas souberem no teu e-commerce, como você está naquela confusão, você fica mais suscetível de ter fraude. Então, por isso que a terceirização, a gestão à parte, isolada, neste mundo, é super importante, né? Porque não tem gente, né? Você pega a gente, no sufoco do dia a dia, você pega a gente a rodo, e se você tentar fazer alguma coisa nessa área, é mais complicado ainda, porque, puta, é um negócio muito, muito delicado, né? Que vão estar suscetíveis a qualquer, você contrata a pessoa, você não necessariamente sabe qual que é, qual que é, quais são as intenções, né? Quais são as intenções. Então, aqui, como é que a gente faz isso aqui na ClearSea? A gente, o foco aqui, não é nem no cliente, é nas pessoas, né? Porque é da pessoa que ela vai, faz toda a cadeia ficar mais excelente e mais assertiva. Então, a gente tem aqui, até eu estava conversando, né? Quem dá o toque, a cereja do bolo para dizer se a pessoa é pessoa, para negar, é uma pessoa. Então, essa pessoa tem que ser muito excelente, tem que estar muito feliz, tem que ter um conhecimento, não tem que ter paradigmas, que a gente fala muito aqui, ah, esse cara é dessa região, com esse produto, às vezes tem isso, fraude, né? E o cara vai lá, ah, então isso já é fraude. Não. Eu tenho que ir até as últimas, eu tenho que analisar muito a fundo, né? Então, a gente trabalha aqui muito a pessoa na empresa, Então, você vê aqui, esses desenhos, a gente toda terça-feira, a gente para hoje, a terça-feira, a gente vai parar a empresa para que as pessoas, elas percebam a importância delas no nosso contexto do todo. Não é porque é um analista que está lá, que está batendo dados, fazendo batimento de dados, que ele, que é coisa simples, ela é muito importante. Então, a gente para a empresa até para envolver todo mundo e para melhorar essa, para trabalhar essa acessibilidade do outro, sensibilidade humana. Porque quando eu fico mais sensível com outra pessoa, eu vou crescendo como pessoa para atender até o meu logista, o cara que está na internet. Então, se o cara está pé da vida, alguma coisa, eu vou ter que ser excelente para dizer, pô, esse cara é o verdadeiro dono ou não é. Então, esse ajuste fino é o que a gente trabalha continuamente aqui na empresa. Então, para você ter uma ideia, na terça-feira, a gente para a empresa no bom sentido, mas a gente divide em horários diferentes e faz várias dinâmicas de arte. Pô, a arte é um negócio que você, pô, a pessoa sai do quadradinho dela e ela percebe, puta, eu senti essa nota, eu consegui fazer essa pintura. Ela usa outros neurônios, outra... E ela consegue sentir que ela é sensível. Ela é uma pessoa, porque quando você fica nesse dia a dia, ela meio que se torna um robô. A gente fala que você é um ser humano, você não é um ser robô. E você tem que ser excelente, você... A gente tem os procedimentos na ponta, mas você tem autonomia. E você que vai falar que o cara é o cara. E isso é muito importante para você, porque você vai ser excelente e para um negócio como um todo. Porque se você não falar que aquela pessoa é a pessoa com excelência, ela vai detonar toda a cadeia. Porque não há inteligência, rede neural, estatística, base, se aquela variável que eu digo, ela estiver errada. Então, isso também faz toda a diferença. Então, esse envolvimento da UA, que a gente fala, da Universidade da Certificidade Humana, de você trazer a pessoa, é super importante para dar essa assertividade final que faz toda a diferença. Pedro, só para finalizar, com esses 12, 13 anos de experiência de e-commerce, você quer deixar alguma dica, alguma informação para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, os lojistas? Bom, fez com que a empresa crescesse muito, internet, internet, internet é um negócio que vem muito a tecnologia, é um negócio que, pô, você fala, e às vezes se esquece a pessoa. E por mais que você tenha um site matador, você tem que ver que a pessoa que está do outro lado é super importante. Então, o internauta, mas não só o internauta, as pessoas que estão dentro de casa, as pessoas que estão ali, porque como é um negócio não presencial, é super crítico as pessoas dentro do lojista serem excelentes e elas entenderem quão é importante a excelência dela para atender o cliente final. Então, uma dica que fez toda a diferença para a gente crescer 100% nos últimos 3 anos é acolher e valorizar a pessoa. E fazer coisas para que elas dão importância dela nesse contexto. Obrigado, Pedro, pelas suas considerações de hoje. Acho que são muito importantes para os nossos lojistas, especialmente essa questão que você colocou do fator humano. Obrigado pela oportunidade e a gente espera ter sensibilizado um pouco o mundo de e-commerce para essa importância da pessoa para você ter um e-commerce vendedor. Obrigado a todos e até a próxima edição do Observatório do E-Commerce Brasil. Legenda Adriana Zanotto